Eu tava no ponte com a galera Ficou me olhando quase me pegando danadinha E eu imaginando aquela cinturinha Ficou me olhando quase me pegando danadinha E eu quase beijando aquela boquinha Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento E pra cantar comigo, quero chamar, vem pra cá Meu grande amigo Léo Santana E aí, meu parceiro Igor Rocha Que delícia Vem, vem Eu não estou na pista, tô namorando Juro que eu tento ser fiel Mas você me provoca, dançando a rocha Eu quero te pegar Vem, vem delícia, vai Eu disse ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento ser fiel Ai, 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 eu tô que não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô aqui, não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô aqui, não me aguento Ai, 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 eu juro que eu tento Ai, 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 eu tô aqui, não me aguento Ai, 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 eu tô aqui na minha fé